O ITBI é um imposto que incide sobre todas as transações onerosas feitas entre pessoas vivas dentro do município. Diferente do ITCD, que é o imposto estadual que incide sobre os inventários e as doações, o ITBI é prioritariamente as transmissões de compra e venda de imóveis dentro do município. Está aí a grande discussão, qual a base de cálculo do ITBI. E o ITBI, segundo o Superior Tribunal de Justiça, é o valor de mercado. E o decreto vem exatamente para regulamentar essa exigência do Superior Tribunal de Justiça. Bom, e quem paga esse ITBI? Bem, o ITBI é obrigatoriamente de responsabilidade de ambas as partes, só que prioritariamente, por ordem de preferência, quem paga ele é o comprador. Ele também incide sobre os processos de permuta de bens, por exemplo. Para ter um terreno e permuta com você. Então, os dois pagariam simultaneamente. Prioritariamente, quem paga é o adquirente. Então, quem adquire o bem é o responsável prioritário por recolher o imposto. Bom, a gente sabe que esse foi um assunto bem polêmico aqui no nosso município. E aqueles que nos assistem agora, que tiveram alguma dúvida, é só entrar em contato com o pessoal dos tributos, que estão preparados aí para sanar essas dúvidas, Antônio. Exatamente. A equipe de tributos é uma equipe que se qualificou ao longo dos anos. É uma equipe extremamente qualificada e dedicada ao trabalho deles. E, havendo qualquer tipo de dúvida, pode procurar via e-mail, que no setor tributário tem também o WhatsApp do setor tributário, ou fisicamente pode ir até o setor e tirar sua dúvida. E, havendo qualquer tipo de dúvida, o WhatsApp do setor tributário tem também o WhatsApp do setor tributário.